Ele está geograficamente dentro daquele palácio Mas espiritualmente ele está com a cabeça no céu e o coração no templo do Senhor Ele sabe que a qualquer momento Deus vai usá-lo Ele sabe E a gente precisa estar vendo E para a gente saber o tempo, a hora, o momento, pastor Geraldo A gente precisa estar ligado, conectado Glória a Deus Glória a Deus É você lá dirigindo E você dizendo, estou aqui Qualquer coisa parecida minha, eu faço uma oração, Jesus Glória a Deus Jesus, se tiver um doente aí, um acidente, Jesus, eu estou aqui, Jesus O óleo está no corpo aqui, Jesus Glória a Deus Aleluia É a pastora lá atendendo, lá no gabinete dela, Jesus Eu sou médico, eu entendo o corpo, mas na hora que eu entendo Eu estou aqui, minha mão está aqui, minha boca está aqui Glória a Deus O Jesus está aqui, meu sentimento está aqui, Senhor O tipo não fica aqui, mas a minha autoridade está aqui, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Então o pastor Geraldo vai cortar o cabelo lá no tic-tac da tesoura, xixi da máquina E Deus pode usar Estou aqui, Jesus O barbeiro está aqui, mas eu estou aqui, Jesus O barbeiro está aqui, mas eu estou aqui, Jesus O barbeiro está aqui, mas eu estou aqui, meu filho, Jesus Eu estou aqui, eu tenho que falar muito, Jesus Eu estou aqui, usa minha boca aqui, encha minha boca Ai, Senhor, aceita minha alma Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Dizendo lá para o pedreiro, Jesus Olha, bota o tijolo aqui, bota o prumo Mas você está dizendo, Jesus Eu estou aqui Glória a Deus Sabe se demoniar, Jesus Para essa prepose de medo, eu vou olha Amém Glória a Deus Eu estou aqui, Jesus Aleluia Quando a gente entende o tempo de Deus Nenhum lugar é inútil, vou repetir Quando a gente entende o tempo de Deus Os lugares não são inúteis As pessoas têm valores O tempo se torna precioso Quando nós entendemos o lugar Na perspectiva de Deus Aleluia! Glória! Bendito o Teu nome, Senhor! Ele estava lá no palácio. Quem é a colpeira? Alguém que comia bem. Colpeira comia bem. Arriscado, mas comia bem. Diga comigo, quanto maior era o poder de um rei? Maior era a conspiração para matá-lo. Quem já estudou as histórias dos faróis, a maioria dos faróis, a ciência está descobrindo hoje. Como eles se tornavam tão grandes, tão fortes, viviam em Fortaleza, nos seus casulos. Até os inimigos faziam, irmãos, eles compravam aqueles que estavam ao redor. Por isso que eu digo, quando a gente entende no lugar, que a gente sabe porque Deus nos colocou ali. Um milhão de pessoas concordam ao concurso do público. Aí eu passei, aí eu me acho. Não, você não se acha, você tem que achar Deus ali. Aleluia! Verdade! Ele ia estar ali! Mas ele sabe, ele sabe o que ele quer. O coração dele só está esperando que alguma coisa, algum sinal, alguma bandeira, feio para ele começar a agir. Tudo o que o rei comeria, quem comeria primeiro? O copeiro. Era como se o rei dissesse assim. Morra aí primeiro. Porque assim, se ele bebesse algo, já era. Se ele começar alguma coisa, já era. Ele comia, porque ele passava duas horas. Duas horas. O rei dormia, duas horas sentado na frente do rei. Não sentia nada, nem se encarroceira. Eu dei com o rei. Neemias tinha segurança. Glória a Deus! Irmãos, eu conheço crentes, pastor, que deixam os meus olhos morrer bem, 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 bem. Jesus deu um carro a ele, nunca mais me pegando um carro. Jesus deu uma moto a ele, meu Deus. Ele vinha a pé, mas não vinha pra ele pra dar carona. Jesus deu emprego a ele, acabou o homem, acabou. Não dizima, não oferta, não chora, não vem o culto. Não, eu não vou, não participo, não faz nada. Meu Deus, misericórdia. É porque ele teve o tempo. Não cumprindo o lugar que Deus colocou. O que importante é o lugar onde Deus nos coloca. O importante não somos nós. O importante é as pessoas que Deus quer que eu venha falar com ele. Aleluia, Deus. Ele está no lugar onde ele tinha tudo pra ser um crente, um crente relaxado. Vou dizer assim, não Deus, eu já paguei um preço muito alto. Por isso que tu me abençoou, Jesus. Agora é rei. Uma água de coco bem geradinha. O menino balançando a rei. A mulher cantando aquele hino. Eu quero trabalhar pra vencer. Eu quero trabalhar pra vencer. Nenhum saquinho, olha pra mim e dizem que está aqui nesse palácio. Tinha tudo, 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 tudo. Mas nada disso entrava no coração dele porque o coração dele tinha tomo. Aleluia. No coração dele só tinha lugar para Deus. Ele dormia bem, vestia bem, tinha segurança. Mas ele entendia que o maior alimento era além de Deus. Aleluia. Ele entendia que o maior alimento era além de Deus. Ele entendia que o maior alimento da sua existência eram os planos de Deus ali naquele lugar. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Não adianta você mandar algo fazer. Não adianta Vamos prender isso aqui Mas Deus te colocou Naquele lugar Você quer que alguém faça Aquilo que Deus te colocou Para fazer ali Segunda de Reis, capítulo 2 Desculpa, capítulo 4 Disse Géasi Disse Eliseu a Géasi Versículo 29, capítulo 4 Um profeta falei para mim E ele disse a Géasi Vinde os teus longos E toma o meu bordão Na sua mão E faz encontrar alguém Não o saúde Se alguém te saudar Não lhe responda E põe o meu bordão No seu rosto do menino Ai, vai Porém disse Ai, está ficando boa a história Porém disse a mãe do menino Vive o Senhor E vive a tua alma E não terei te deixar Então ele se levantou E assitiu E Géasi passou adiante dele E pôs o portão Sobre o morto do menino Que mais? Porém não havia Dei voz Nem sentido E voltou a encontrar-se Com ele E levou os cabinhos Dizendo Não despertou o menino E chegando Eliseu Aquela casa Eis que o menino Jazia morto Sobre a sua cama Então Entrou ele E fechou a porta Sobre ele Ambos E orou ao menino E subiu E deitou-se Sobre o menino E contou A sua boca Sobre a boca dele E os seus olhos Sobre os olhos dele E as suas mãos Sobre as mãos dele Se estendeu Sobre ele E a carne Do menino Aqueceu Depois Voltou E passou Naquela casa De uma parte Para outra E tornou Glória a Deus E se estendeu Sobre ele Então O menino Esquivou Sete vezes E o menino Abriu os olhos Glória a Deus Então Chamou a Géasi E disse Chama-te ao tsunami E chamou-a E veio a ele E disse Toma o teu filho E veio ela E prostrou-te aos seus pés E inclinou a terra E tomou o seu filho E saiu Glória a Deus Aleluia Deus colocou Pastor Géasi Como Continuidade De Eliseu Eliseu Da continuidade De Elias Mas o que é Que ele fez? Pecou De Elias E vem lá Vale pra mim? Vale Vai lá E quando chega lá Tu pega O meu instrumento O meu bordão Que Deus me deu E tem E tem Ação no menino E toca no menino E Géasi Obedeceu Manda quem pode Obedece quem tem juiz Obedece quem tem juiz Perfeito Agora imagina Agora imagina comigo Que Géasi Chega talvez Empolgado Pra fazer um milagre E ele chega no menino E bate um bordão Eu acho que ele Batendo a cabeça Batendo a mão Batendo a barriga Batendo os pés E eu penso Que o profeta Não é Ele resolve Querido Deixa eu falar Quanto pra você Aonde Deus te colocou Não é pra onde É pra você Aleluia Eu vou repetir Não adianta mandar alguém fazer Aleluia Chacou com você Semente de Deus O que Deus quer que você Gere como fruto Ele já pode E você não adianta Mas não vai dar certo Glória a Deus Glória a Deus O que Deus acerta O negócio é com você É com a tua vida É com a tua existência Aleluia Aleluia Deus poderoso Deus poderoso Não é pra mim Essa palavra não é pra mim É como a sua gera Não é pra você É pra mim Deus te deu Aquilo que ele tem comprado Deus já te colocou No lugar que ele quer Deus já deu a sabedoria É só buscar fonte É só descer a fonte Deus usará você É você Que bagunça a noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus Tu manda meu irmão Que ele é desenrolado Eu sou galo Tudo bem Teu irmão vai Mas meu negócio é contigo Moisés Aleluia Teu irmão vai falar Mas vai passar por tudo Moisés O que eu disser pra tu Tu vai dizer pra ele Mas meu negócio é contigo Só funciona se tu for Aí Moisés Se eu Então tudo bem Vai eu Meu irmão Mas se tua presença não for comigo Aleluia Ei Aleluia Ai Glória Estrela Então diga comigo hoje Eu estou Assentado Assentado De lado De lado De uma realeza E eu não sabia E eu não sabia Aleluia Aleluia Nós somos o que Nós somos enxertados Né Em cima Aleluia Ele é a melhor semente Que o céu poderia nos dar A melhor semente do céu Não eram os anjos Os querubis Os terafins Salveira A melhor semente do céu Era Jesus Glória Deus E isso Para o Espírito E ele disse Eu vi para os que eram meus Mas os meus Não me aceitaram Aí ele pegou o José Ele pegou o confeiteiro Ele pegou o cobreiro Ele pegou o plantador De ovelho Com o O É Deus poderoso O pastor de ovelha Ele pegou o agricultor Ele pegou o pescador Vocês não querem Então ver o pão Que quer Eu vou enxertar Aleluia Frutos da minha glória Aleluia 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 Quantos cristãos Estavam com a família Porque nunca compreenderam A importância da família O tempo passa Não entende o tempo De ser pai O tempo passa Não entende o tempo De ser mãe O tempo passa Não entende o tempo De ser filho Não entende o tempo De ser meu favor Ah queridos Nós estragamos Os ambientes Por não entendermos A nossa missão Do ambiente Pelo qual Deus nos deu Aleluia Anemia 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 está lá Sentado Sentado E um dia ele manda Uma comissão Essa comissão Visita Visita Não tinha aquelas Comissões visitantes Eu lembro Morava De lá De uma pessoa Que pra mim Foi um anjo De Deus Muitas vezes Muitas vezes E ela pediu pra que o neto dela Abrisse uma feira Todas as vezes Ela mandava na casa de trás Todas as vezes À noite Ela olhava Pra saber se eu tava Nada viu escrito Casa conjugada E quantas vezes Ela jogou uma toalha